Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Porque aqui comigo vocês sabem que tá tudo certo. Vamos lá pra nossa próxima aula? Bora lá? Muito bem, gente. Então, ó, só pra relembrar de novo, tá? Eu preciso que vocês me entreguem a apostila amarela de vocês, tá? Preciso que vocês me entreguem aqui na escola pra eu fechar a nota do primeiro semestre de vocês, tá bom? Me mandem, tragam aqui pra escola, bem bonitinho, que vai dar tudo certo, tá bom? Muito bem, vamos lá pra nossa próxima aula? Próxima aula, então, né? Então vamos relembrar o que a gente viu aqui nessa Pocket Store aqui, né? Até agora. Olha lá, ó. A gente viu a Iva e a Lili lá no começo e a Lili, ela tava com o dedo machucado, né? O finger dela tava hurt, tava doendo, né? E a Iva pergunta o que aconteceu, ela falou que ela fez um machucadinho e a Iva entrega um band-aid pra ela, né? Pra reo o machucado dela, ou seja, pra curar esse machucadinho dela, né? Aí ela dá uma olhada e o... como é que é? O Tom, ele tá com dor na tummy dele, tá com dor na barriga dele. E ele, ele fala, ei, peraí, calma aí, eu sei que tá doendo isso aí, mas eu vou te ajudar. Eu tenho aqui um chá sensacional e eu vou te entregar e vai melhorar essa sua barriga. E ele entrega o chá pra ele, pra ele tomar e a tummy dele melhorar, certo? Muito bem. Depois ele vai falar lá com a Kemi e a Kemi fala que tá morrendo de dor de cabeça. Ela fala, meu Deus do céu, não é possível, tô morrendo de dor de cabeça. Será que alguém tem alguma coisa? Não é possível, certo? E a Iva, ela fala assim, olha, tem aqui uma compressa fria, que é tipo uma bolsa de água gelada, certo? Pra ela colocar na head dela, pra colocar lá na cabeça dela, né? E ver se melhora um pouquinho. E hoje, olha lá, ó. Hoje a gente vê, né, o que aconteceu ali com o Luke, né? Ele tá ali, ó, segurando o quê? Né? Tá segurando meio que o joelho dele, o knee dele, o joelho, né? Porque ele diz que ele tá com dor no pé, no foot dele. Ele tá com uma dor no pé dele muito grande, que tá doendo, né? Será que ele tá só com dor no pé? Ou será que ele tá com dor nas legs também, né? Ai, meu Deus. A Iva, sabe o que ela entrega pra melhorar? Ela entrega umas muletinhas, umas muletas, né? Pra ele se apoiar e não ficar andando com o pé no chão, já que tá doendo tanto. Então, ela entrega umas muletas pra ele, pra ele não ficar com o foot dele no chão, né? Com o pé dele no chão, beleza? Muito bem. Então, Pocket Store tá quase finalizando, né? Tamo já nas seis, tem as sete e as oito ainda. Então, nessa aula agora, eu quero saber, eu quero que vocês me mandem lá na agenda, né? O que que vocês fazem com o foot de vocês? O que que vocês fazem com o pé de vocês? O que que vocês podem fazer além de andar? Certo? Me manda lá na agenda o que que vocês podem fazer além de andar, tá? Me manda em inglês, hein? Quero ver em inglês, tá bom? Muito bem. Agora, eu vou deixar a música linkada aí pra vocês darem mais uma olhadinha nela, antes da nossa coreografia. E na nossa próxima aula, a gente continua, então, essa palca de história aí pra ver o que que vai acontecer com essa Iva, que ela tá virando uma enfermeira de todo mundo, né? Muito bem. Então, até a próxima aula, gente. Fiquem muito bem. Um beijo, um queijo e tchau! O queijo e tchau! O queijo e tchau! What's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with you? I hit my arm. Does it hurt? Does it hurt? Yes, it hurts. What's wrong with you? What's wrong with you? I have a headache. Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query